Fala galerinha, professor Riga falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do ENEM 2020 da prova digital. Uma casa lotérica oferece cinco opções de jogos. Em cada opção o apostador escolhe um grupo de K números distintos em um cartão que contém um total de N números disponíveis, gerando dessa forma um total C de combinações possíveis para se fazer a marcação do cartão. Ganha o prêmio o cartão que apresentar os K números sorteados e os valores desses jogos variam de R$ 1 a R$ 2,00 conforme descrito no quadro. Então está aí, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5, valores de cada um dos jogos. Números a serem escolhidos, números possíveis e aí ele já deu os valores aí das combinações possíveis. Então, por exemplo, se uma pessoa faz um jogo aqui, pagando, por exemplo, jogo 1, pagando 1,50. São seis jogos, vão ser disponíveis 45. Então esse valor aqui, ele seria uma combinação de 45,6. É o número total de jogos diferentes que eu posso fazer. E aí se eu escolho um desses jogos, se eu faço apenas um jogo deles, a minha probabilidade de ganhar vai ser uma em R$ 8.145.060. Então esse total aqui vai ser o número de possibilidades que eu tenho e caso eu faça apenas um jogo, a minha probabilidade de ganhar é acertar exatamente a combinação que vai ser a sorteada. Um apostador dispõe de R$ 2.00 para gastar em uma das cinco opções de jogos disponíveis. Segundo o valor disponível para ser gasto, o jogo que oferece um apostador maior probabilidade de ganhar prêmio é... Então veja, só toma cuidado com um detalhezinho, porque se ele dispõe de R$ 2.00, mas esse jogo que custa R$ 2.00, esse aqui e esse aqui que custa R$ 1,50, ele só vai poder fazer um jogo. Então ele só vai fazer um jogo do R$ 1.00, um jogo do R$ 1.00, vai sobrar ainda R$ 0,50. Um jogo do R$ 2.00 e um jogo do R$ 3.00, perdão, e um jogo do R$ 5.00. Você vai poder fazer um jogo de cada um desses. Agora, se ele optar por fazer o jogo do R$ 2.00 ou do R$ 4.00, ele vai poder fazer dois jogos, porque cada jogo é R$ 1.00, ele vai poder fazer dois jogos aqui e dois jogos aqui. Beleza? Então vamos fazer as continhas aí. Qual é a probabilidade dele ganhar o jogo 1? O jogo 1 ele só vai fazer um jogo, só conseguir fazer um jogo. Então a probabilidade dele ganhar vai ser 1 em R$ 8.145.060. Se ele fizer o jogo 2, o jogo 2 ele vai poder fazer dois jogos. Então a probabilidade vai ser 2 em R$ 15.890.700. Fazendo uma conta aqui, se fosse R$ 16.000.000, 2 dividido por R$ 16.000.000, ou R$ 16.000.000 dividido por 2, daria 1 em R$ 8.000.000, né? Então como é um pouquinho menos, a probabilidade vai ser 1 em um número que é um pouquinho menos que R$ 8.000.000. Então é mais fácil ele ganhar nessa de baixo que na de cima. Não precisa fazer essa conta não, né? Depois a gente pode até fazer, se ficar entre duas possibilidades, eu posso até fazer. Mas eu tenho certeza que isso aqui é um número, quando você simplificar, né? Quando você simplificar, vai ficar 1 e esse denominador aqui vai ser um número que vai ser menor que R$ 8.000.000, mas maior do que R$ 7.500.000, por exemplo. Que seria a metade disso, né? Metade disso aqui. Então esse denominador não precisa fazer a conta, repito. Esse denominador aqui vai ser um número que vai estar entre R$ 7.500.000.000 até R$ 8.000.000, né? Não precisa nem fazer a conta. Se preciso, a gente pode voltar e pensar no valor. Jogo 3, só vou fazer um jogo também. Então uma, a probabilidade vai ser uma em R$ 5.461.512.000. Menos mal, né? Menos mal, porque aqui eu tenho uma chance, só que é em R$ 5.000.000. Aqui eu tenho uma chance em R$ 8.000.000, então aqui é mais difícil. Esse aqui também é mais difícil, né? Porque é uma chance em um número que está entre R$ 7.500.000.000 e R$ 8.000.000.000. Então por enquanto esse aqui é o mais fácil, né? Fácil entre aspas, né? Porque é uma chance em R$ 5.461.512.000, mas por enquanto é o mais fácil. Jogo 3, ou perdão, jogo 4, jogo 4. Eu vou fazer dois jogos 4. Então vai ser duas chances em R$ 50.063.860.000. Quando você dividir por dois isso aqui, em cima e embaixo, vai ficar uma chance em um denominador. E esse denominador vai ser maior do que R$ 25.000.000, né? Que é a metade disso. Então esse denominador vai ser maior que R$ 25.000.000. Então vai ser bem mais difícil do que essa aqui, né? Quase cinco vezes mais difícil. Esse jogo aqui, por sinal, é a Mega Sena, né? É o jogo para escolhido seis números disponíveis em 60. É a Mega Sena. Bom, e a resposta da questão vai ser o jogo 5, que é o mais fácil. Porque ele vai fazer um jogo só, mas o total de combinações é somente R$ 2.118.760.000. Então a probabilidade dessa pessoa ganhar é uma em R$ 2.118.760.000. Essa aqui é a maior probabilidade, né? Eu tenho uma chance em apenas R$ 2.118.760.000. Então esse aqui é o que eu tenho a maior probabilidade de ganhar. Então gabarito aí, letra E. Letra E de explicar. Beleza? Então essa foi mais uma questão. O nosso quadro EXP resolve. Bons estudos. Até a próxima.